HOLD AGUARDE 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 INVITE CONVITE INVITE CONVITE INVITE CONVITE INVITE CONVITE CUSTOM PERSONALIZADAS CUSTOM PERSONALIZADAS CUSTOM PERSONALIZADAS CUSTOM PERSONALIZADAS Forest, a floresta, flight, voar. Seat, assento. Seat, assento. Captain, capitão. Capitão, capitão. Delay, limora. Delay, limora. Delay, demora. Fasten, apertar. Fasten, apertar. Fasten, apertar. Fasten, apertar. Tower, torre. Torre, torre. Torre, torre. Torre. Hold, aguarde. Hold, aguarde. Invite, convite. Invite, convite. Custom, personalizadas. Custom, personalizadas. Forest, floresta. Forest, floresta. Flight, voar. Flight, voar. Seat, assento. Seat, assento. Captain, capitão. Captain, capitão. Delay, demora. Delay, demora. Demora. Fasten, apertar. Fasten, apertar. Fasten, apertar. Fasten, apertar. Tower, torre. Tower, torre. Bar, loge. Bar, loge. Depart. Departem, departe. Departem, departe. Depart, departe. partem, depart, partem, wish, desejo, wish, desejo, wish, desejo, gate, portão, gate, portão, gate, portão, gate, portão, abroad, no exterior, abroad, no exterior, abroad, no exterior, airplane, avião, airplane, avião, airplane, avião, board, 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 Bound. Statue. Spicy. Picante. Spicy. Picante. Spicy. Spicy. Picante. Bar. Longe. Bar. Longe. Depart. Partem. Depart. Partem. Wish. Desejo. Wish. Desejo. Gate. Portão. Gate. Portão. Abroad. No exterior. Abroad. No exterior. Airplane. Avião. Airplane. Avião. Board. Borda. Board. Borda. Bound. Dimit. Bound. Dimit. Statue. Estátua. Statue. Estátua. Spicy. PICANT. PICANT. PICANTE. PORNER. ESTRANJAIRO-ME. PORNER. ESTRANJAIRO-ME. PORNER. ESTRANJAIRO-ME. LIBERTY. Liberdade. Distância. 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 Builder. Construtor. Builder. Construtor. Builder. Construtor. Depress. Abaixar. Depress. Abaixar. Depress. abaixar Nowhere lugar algum Nowhere Lugar algum Nowhere Lugar algum Nowhere Lugar algum Save Salve Save Salve Save Salve Save Salve Belt Cinto Belt Cinto Belt Cinto Belt Cinto Trash Lixo Trash Lixo Trash Lixo Trash Lixo Recycle Reciclar Recycle Reciclar Recycle Reciclar Recycle Reciclar Foreigner Estrangeiro Foreigner Estrangeiro Liberty Liberdade 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 Distance Distância 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 Builder Construtor Builder Construtor Depress Abaixar Depress Abaixar Nowhere Lugar algum Nowhere Lugar algum Save Save Salve Save Salve Belt Cinto Belt Cinto Trash Lixo Trash Lixo Recycle Reciclar 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 Frase 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 Bathroom Banheir Bathroom 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 Banheir Lend Emprestar Lend Emprestar Lend Emprestar Emprestar Leader 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 Instead, em vez de, porcento. porcento brush escova brush escova brush escova brush escova rather em vez rather em vez rather em vez rather em vez land terra land terra land terra land terra eastern oriental eastern oriental eastern oriental eastern oriental phrase 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 bathroom 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 banheiro lend emprestar lend emprestar leader 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 instead em vez de instead em vez de percent 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 brush times brush brush vs publicly laz, Em vez Rather Em vez Land Terra Land Terra Eastern Oriental Eastern Oriental Gentleman Cavalheiro Gentleman Cavalheiro Gentleman Gentleman Cavalheiro Pleasant Agradável Pleasant Agradável Pleasant Agradável Pleasant Agradável Airline Se há aérea Airline Se há aérea Airline Se há aérea Airline Se há aérea Do Vencimento Do Vencimento Do Vencimento Tap Toque Tap Toque Tap Toque Tap Toque Toque Expect Espero Espero Expect Espero Expect Espero Expect Espero Lo Toque Os selon O O Dos Os 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 Impressionante, 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 Impressionante. costa neither ney neither, nem, neither, nem, gentleman, cavalheiro, gentleman, cavalheiro, pleasant, agradável, pleasant, agradável, airline, C-A-R-A, airline, C-A-R-A, do, vencimento, do, vencimento, tap, toque, tap, toque, expect, espero, expect, espero, huge, imenso, huge, imenso, impressive, impressionante, impressive, impressionante, coast, costa, coast, costa, neither, nem, neither, nem, Brass, Urama, 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 Ocean, 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 Océano, Ocean, 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 Ocean Sheep. Ovelha. Sheep. Ovelha. Calendar. Calendário. Calendar. Calendário. Calendar. Calendário. Calendário Deus 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 Reuse Rezo Rezo Reuse Rezo Reuse Rezo Wonder Maravilha Wonder Maravilha Wonder Maravilha Wonder Maravilha Fault Culpa Fault Culpa Fault Culpa Fault Culpa Friendship Amizade Friendship Amizade Friendship Friendship Amizade Gift Gift Presente Gift Presente Gift Presente Gift Presente Grass Grama Grass Grama Ocean Ocean Oceano Ocean Ocean Oceano Sheep Ovelha Sheep Ovelha Calendar Calendar Calendário Calendar Calendário 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 Deus God Deus Reuse Rezo Reuse Rezo Wonder Maravilha Fault Culpa Fault Culpa Friendship Amizade Friendship Amizade Gift Presente Gift Presente Effort Esforço Effort Esforço Effort Esforço Effort Esforço Honesty Honestidade Honesty Honestidade Honestidade Honesty Honestidade Honesty Honestidade Treasure Tesouro Treasure Tesouro Treasure Tesouro Treasure Treasure Tesouro Trouble Problema Trouble Problema Trouble Problema Trouble Problema Honest Honesto Honest Honesto Honest Honesto 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 Smart Inteligente Smart Inteligente Smart Inteligente Smart Inteligente Low Golpe low, golpe knock, batida knock, batida soul, alma upset, satyap upset, satyap effort, esforço honesty, honestidade treasure, tesouro trouble, problema honest, honest smart, inteligente smart, inteligente low, golpe low, golpe knock, batida knock, batida soul, alma soul, alma upset shut up upset shut up forgive perdoar 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 Art Coração Art Coração Art Coração Matter Importam Matter Importam Matter Importam Matter Importam Incredible Incrível Incredible Incrível 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 Human Humano Human 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 Kilometer 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 área desolate 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 result 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 ill preencher ill preencher ill preencher ill preencher forgive perdoar 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 art coração art coração matter importam matter importam incredible 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 human humano human human humano quilômetro 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 área 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 desolate desolado desolate desolado result resultado result resultado fill preencher fill preencher silence silêncio silence silêncio silence silêncio silence silêncio bali val bali val bali val bali val tire tipo tire tipo tire tipo type tipo language língua language língua language língua language língua meter metro meter 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 graze pastar graze pastar graze graze pastar graze suppose suponha suppose Suponha, suppose, suppose, suponha. Handsome, bonit, handsome, bonit, handsome, bonit, handsome, bonit. Fertile, 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 therefore, é assim sendo. Therefore, é assim sendo. Silence, silêncio, silence, silêncio. Valley, val, valley, val, type, 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 language, lingua, language, lingua, meter. meter graze graze suppose suponha handsome handsome bonito fertile 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 therefore assim sendo therefore assim sendo vacation período de férias organização organização hurt machucar hurt machucar hurt machucar todo 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 hole todo count contagem jar pots jar pots jar pots jar pots pot evita 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 train 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 Trem. Train. Trem. Vacation. Período de férias. Vacation. Período de férias. Organization. Organização. Organization. Organização. Hurt. Machucar. Hurt. Machucar. Hole. Todo. Hole. Todo. Jump. Saltar. Jump. Saltar. Count. Contagem. Count. Contagem. Jar. Pot. Jar. Pot. Prevent. Evita. Prevent. Evita. Mirror. Espelho. Mirror. Espelho. Train. Trem. Train. Trem. Half. Metade. Half. Metade. Half. Metade. Half. Metade. War. War. Guerra. War. Guerra. War. Guerra. Quarter. Trimestre. Quarter. Trimestre. quarter, trimestre, quarter, trimestre, end, fim, end, fim, end, fim, treat, tratar, treat, tratar, treat, tratar, treat, tratar, believe, acreditam, believe, acreditam, believe, acreditam, ghost, ghost, fantasma, ghost, fantasma, ghost, fantasma, trick, truque, trick, truque, 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 Harvest, colhaita, celebrate, com o ouro. Celebrate, com o ouro. Half, metade, war, guerra. Quartar, trimestre. End, fim. Treat, tratar. Acreditam. Believe, acreditam. Ghost, fantasma. Ghost, fantasma. Trick, truque. Harvest, colhaita. Celebrate, com o ouro. Celebrate, com o ouro. Since, desde há. Since, desde há. Since, desde há. Style, estilo. Style, estilo. Style, estilo. Style, estilo. Traditional. 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 Crescimento. Growth. Crescimento. Growth. Crescimento. Crescimento. Pray. Orar. Pray. Orar. Pray. Orar. Pray. Orar. Western. Ocidental. Western. Ocidental. Western. Ocidental. Western. Ocidental. Begin. Inicio. Begin. Inicio. Begin. Inicio. Begin. Inicio. Flood. Inundar. Flood. Inundar. Flood. Inundar. Disaster. Disastre. Disaster. Disastre. Disaster. Disastre. Disaster. Disastre. Earthquake. Turmor de terra. Earthquake. Turmor de terra. Earthquake. Turmor de terra. Since. Desde a. Since. Desde a. Style. Estilo. Style. Estilo. Traditional. 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 Growth. Crescimento. Growth. Crescimento. Pray. Orar. Pray. Orar. Western. Ocidental. Western. Ocidental. Begin. Begin. Início. Begin. Início. Flood. Inundar. Flood. Inundar. Disaster. 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 Earthquake. Tremor de terra. Earthquake. Tremor de terra. Wind. Vento. Wind. Vento. Wind. Vento. Rock. Rocha. Rock. Rocha. Rock. Rocha. Rock. Rocha. Still. Ainda. Still. Ainda. Still. Ainda. Ash. Are. Ais. Ais. Cinza. astre. Destroy. Destruít. Destroy. Estruít. Esуй. Destruít. Destruít. Entrar em erupção. Tempestade. Tempestade. Chantar. Dentro. Dentro. Inside Dentro Inside Dentro Burry Enterrar Burry Enterrar Burry Enterrar Burry Enterrar Wind Vento Wind Vento Rock Rocha Rock Rocha Still Ainda Still Ainda Ash Cinza Ash Cinza Destroy 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 Destruir Erupt Entrar em erupção Erupt Entrar em erupção Storm Tempestade 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 Dinner Chantar Dinner Chantar Dinner Chantar Inside Dentro Inside Dentro Burry Burry Enterrar Burry Enterrar Except 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 Battery battery charity 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 Monster 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 Complete 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 Future 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 Futuro. Tired. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Cansado. Drive. Dirigir. Drive. Dirigir. Drive. Dirigir. Drive. Dirigir. Sense. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Sentido. Sentido. Speed. Rapidez. Speed. Speed. Rapidez. Speed. Rapidez. Except. 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 Battery. Bateria. Battery. Battery. Bateria. Bateria. Charity. Caridade. Charity. Caridade. Monster. Monstro. Monster. Monstro. Complete. Completo. Completo. Complete. Completo. Future. Futuro. Future. Futuro. Tired. Cansado. Tired. Cansado. Drive. Drive. Dirigir. Drive. Dirigir. Sense. Sentido. Sense. Sentido. Speed. Rapidez. Speed. Rapidez. Pus. Empurrar. Pus. Empurrar. Empurrar. Pus. Empurrar. Check. Verifica. 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 Check. Verifica. Cost. Custo. 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 Wing. Asa. Wing. Asa. Wing. Asa. Wing. As a system Systema 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 Pay Bergar Pay Bergar Pay Bergar Pay Pergar Century Seco Century Seco Century Seco Century Seco Act Haja Act Haja Act Haja Haja World Mundo World Mundo Mundo World Mundo Bite Mordida Bite Mordida Bite Mordida Mordida Push Empurrar Push Empurrar Check Verifica Check Verifica Cost Custo Cost Custo Wing Asa Wing Asa System 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 Pay Pergar Pay Pergar Century Seco Century Seco Act Haja Act Act Haja Act Haja Mundo 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 Mordida Bite Mordida 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 Faço 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 Make Faço Make Faço 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 Amang Entra Among. Entre. Among. Entre. Among. Entre. Ancient. Antigo. Ancient. Antigo. Ancient. Antigo. Ancient. Antigo. Machine. Máquina. Machine. Máquina. Machine. Máquina. Machine. Máquina. Measure. Emdida. Measure. Emdida. Measure. Emdida. Measure. Emdida. Mystery. Mistério 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 Mystery Mistério Mystery Mistério Simple Simples Simple Simples Simple Simples Simple Simples Tume, túmelo, 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 tool, ferramenta, tool, ferramenta, tool, ferramenta, tool, ferramenta, valuable, valioso, valuable, valioso, make, faço, make, faço, among, entre, among, entre, ancient, antigo, ancient, antigo, machine, máquina, machine, máquina, measure, medida, measure, medida, mystery, mistério, mystery, mistério, simple, simples, simple, simples, tomb, tumulo, tomb, tumulo, tool, ferramenta, tool, ferramenta, valuable, valioso, valuable, bricks, tijolo, brick, tijolo, brick, tijolo, brick, tijolo, brick, tijolo, emperor, Emperador Tráfico Tráfego. Traffic. Tráfego. Traffic. Tráfego. Press. Pressione. Press. Pressione. Press. Pressione. Pressione. Penpal. Amigo por correspondência. Penpal. Amigo por correspondência. Penpal. Amigo por correspondência. Penpal. Amigo por correspondência. Jet. Jato. Jet. Jato. Jet. Jato. Jet. Jato. lag, atraso, lag, atraso, lag, atraso, toward, em direção a, toward, em direção a, toward, em direção a, toward, em direção a, pyramid, 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 outer, exterior, outer, exterior, outer, exterior, outer, exterior, brick, tijolo, brick, tijolo, emperor, 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 traffic, tráfego, traffic, tráfego, press, pressione, press, pressione, penpal, amigo, por correspondência, penpal, amigo, por correspondência, jet, jato, jet, jato, lag, atraso, lag, atraso, lag, atraso, toward, em direção a, toward, em direção a, pirâmide, 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 pirâmide. Outer, exterior, airport, pave, pavimentar, pave, pavimentar. Pave, pavimentar, pave, pavimentar, earnest, sincero, earnest, sincero, greed, cumprimentar, greed, cumprimentar, greed, cumprimentar, greed, cumprimentar, increase, aumentares, increase, cumprimentar, increase, cumprimentar, increase, cumprimentar, yet, ainda, yet, ainda, expensive, caro, expensive, caro, expensive, caro, expensive, caro. Fail, 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 fail. Culture, cultura, culture, cultura, culture, culture, cultura. Similar, 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 airport. Airport, airport, aeroporto, aeroporto. Pave, pavimentar, pave, pavimentar, pave, pavimentar, earnest, sincero, earnest, sincero. Cumprimentar Increase Aumentar Aumentar Yet Ainda Ainda Expensive Caro Fail 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 Culture Culture Similar Semelhante Similar Semelhante Lonely Slitário Lonely Slitário Lonely Slitário Lonely Slitário Steal Roubar Steal Steal Roubar Steal Steal Roubar Chicken Frango Chicken Frango Chicken Frango Chicken Frango Perfect Perfect Perfeito Perfect 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 Realize Perceber Realize Perceber Realize Perceber Realize Perceber Either Ou Either Ou Either Ou Either Ou Although Apesar Although Apesar Although Apesar Although Apesar Arm Braço Arm Braço Arm Braço Arm Braço Blind Cego Blind Segue Blind Segue Blind Segue Coach Treinador Coach Treinador Coach Treinador Coach Treinador Lonely Solitário Solitário Lonely Solitário Steal Roubar Steal Roubar Chicken Frango 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 Perfect Perfeito 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 Realize Realize Perceber Realize Perceber Either Ou Either Ou Are Well Until Although Although below The 100% Although 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 Coach, treinador, coach, treinador. Direction, direção, 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 direção. Golf, 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 golf. Guide, guia, 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 guia. Operation, opressão. Operation, opressão. Operation, opressão. Operation, opressão. Pole Power 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 Root 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 Series 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 Serias Lose Para ver Lose Para ver Para ver Lose Para ver Suggest Sugerir Suggest Sugerir Suggest Sugerir Suggest Sugerir Direction Direção 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 Golf 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 Guide Guia Guide Operation Operação Operação Pole 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 Power Poder Power Poder Root Rota Root Rota Series 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 Lose Perderes Lose Perderes Suggest Suggest Sugerir Suggest Sugerir Sugerir Biscoito Cookie cookie, biscoito merry, alegre diamond, diamante diamond, diamante though, apesar twinkle, cintilação twinkle, cintilação twinkle, cintilação summit cimeira summit cimeira summit cimeira summit cimeira drum tambor drum tambor drum tambor drum tambor reunião 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 Separado Cookie Biscoito Merry Alegre Diamond Though Apesar Though Apesar Twinkle Cintilação Twinkle Cintilação Summit Cimeira Summit Cimeira Drum Tambor Drum Tambor Truly Verdadeiramente Truly Verdadeiramente Reunion Reunião 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 Separate Separado Separate Separado Difference Diferença 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 Difference Diferença Handicapped, deficiente, handicapped, deficiente, handicapped, deficiente, handicapped, deficiente. Instructor, instrutor, 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 instrutor. Instructor Conquer Conquistar Conquer Conquer Conquistar Dip Um regulho Dip Um regulho Um regulho Beloved Amado Beloved Amado Beloved Amado Beloved Amado Ugly Feio Ugly Feio Ugly Feio Ores Cavalo Ores Cavalo Ores Cavalo Technology Technologies Technology 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 Technology, tecnologia, tecnologia, tecnologia. Slow, lento, slow, lento, slow, lento. Diferença. Deficiente. Instructor. 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 Conquer. Conquistar. Conquer. Conquistar. Dip. Mergulho. Dip. Mergulho. Beloved. Amado. Beloved. Amado. Ugly. Feio. Ugly. Feio. Oars. Cavalo. Oars. Cavalo. Technology. Tecnologia. Technology. Tecnologia. Slow. Lento. Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. wide, largo, wide, largo, wide, largo telephone, tufon, telephone, tufon, telephone, tufon, telephone brain cérebro short vášu exchange troca exchange troca exchange troca exchange troca hardly dificilmente hardly dificilmente hardly dificilmente lead conduzir conduzir allow permitir allow permitir allow permitir allow permitir musician músico musician telephone 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 brain cerebro brain cerebro short short vášu short vášu exchange exchange troca exchange troca troca hardly dificilmente 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 dj truca tj 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 musician músico musician músico perform realizar perform realizar perform realizar perform realizar tom pilot piloto pilot piloto 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 Pilot Piloto Care Cuidado Care Cuidado Care Cuidado Care Cuidado Freedom Liberdade Freedom Liberdade Freedom Liberdade Freedom Liberdade Independence Independência Independence Independência Independence 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 Become Tornar-se Become Turnar-se Become Turnar-se Become Turnar-se Conductor 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 Contest Concurso Contest Concurso Contest Concurso Contest Concurso Voice Voz Revisor Voz Voice Voz Voice Voice. Voz. Perform. Realizar. Perform. Realizar. Refuse. Recusar. Refuse. Recusar. Pilot. Pilot. Piloto. Pilot. Piloto. Care. Cuidado. Care. Cuidado. Freedom. Liberdade. Freedom. Liberdade. Independence. Independência. Independence. Independência. Becum. Tornar-se. Become. Tornar-se. Conductor. Condutor. Conductor. Condutor. Contest. Concurso. Contest. Concurso. Voice. 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 Couro. Envergonhado. 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 Crowd. Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Multidão. Minus. Menos. Minus. Menos. Minus. Menos. Cent. Sintavo. Cent. Sintavo. Cent. Sintavo. Sent. Sintavo. Lawyer. Advogado. Lawyer. Advogado. Lawyer. Advogado. Heavy. Pesado. Pesado. Heavy. Pesado. Heavy. Pesado. Communication. 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 Website. Local na rede internet. 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 Comic. Quadrinho. Comic. Quadrinho. Comic. Quadrinho. Comic. Quadrinho. Choir. Coro. Choir. Coro. Ashamed. Envergonhado. Ashamed. Envergonhado. Crowd. Multidão. Crowd. Multidão. Minus. Menos. Minus. Menos. Sent. Sintavo. Sent. Sintavo. Lawyer. Advogado. Lawyer. Advogado. Heavy. Pesado Communication Website Local na rede internet Website Local na rede internet Comic Portable Mile milha diet diet million 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 excellent 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 Theater Theatro Disappear 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 Sentence Frase Sentence Frase Sentence Frase Sentence Frase Paint Pintura Paint Pintura Paint Pintura Paint Pintura Office Escritório Office Escritório Office Escritório Office Escritório Portable Portátil Portable Portátil Mile Mile Milha Mile Milha Diet 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 Million Million Milhão Million Milhão Excellent Excelente Excellent Excelente Theater 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 paint, pintura, paint, pintura. office, escritório, office, escritório. you, poucos, you, poucos, you, poucos. padrão-pestal, postcard, cartão-pestal, postcard, cartão-pestal, postcard, cartão-pestal, Experiência Dirty Sujo Dirty Sujo Dirty Sujo Dirty Sujo Viu Visão Viu Visão View Visão Viu Visão Brown Castanho Brown Castanho Brown castanho. while. enquanto. while. enquanto. while. enquanto. while. enquanto. pant. pencil. lápis. pencil. lápis. pencil. lápis. pencil. lápis. motion. movimento. motion. Movimento Móxión Movimento Móxión Movimento Fiction Ficção 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 EW. Poucos. EW. Poucos. Postcard. Cartão-Pestal. Postcard. Cartão-Pestal. Experience. Experiência. Experience. Experiência. Dirty. Sujo. Dirty. Sujo. View. Visão. View. Visão. Brown. Castanho. Brown. Castanho. While. Enquanto. While. Pencil. Pencil. Lápis. Pencil. Lápis. Motion. Movimento. Motion. Movimento. Fiction. Ficção. Fiction. Ficção. Bat. Gordura. Bat. Gordura. Bat. Gordura. Bat. Gordura. choose, escolher, magazine, revista, magazine, revista, magazine, revista, magazine, revista, magazine. Revista, cycle, 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 library, biblioteca, library, biblioteca, library, biblioteca, library, biblioteca, station, estação, station, estação, station, estação, station, pianista, 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 Arise, subir, form, formato, form, formato, form, formato, cause, causa, cause, cause, cause. Causa, bad, gordura, bad, gordura, choose, escolher, choose, escolher, magazine, revista, magazine, revista. Cycle, ciclo, cycle, ciclo, library, biblioteca, library, biblioteca. Station, 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 pianist, pianista. Pianist, pianista. Rise, subir, rise, subir. Form, formato, form, formato. Cause, causa, cause, cause, causa. Cloud, nuvem, cloud, nuvem. Cloud, nuvem, cloud, nuvem. Current, etual. Current, etual. Current, etual. Current, etual. Southern, sul. Southern, sul. Speech, discurso. Speech, discurso. speech discurso howl uivo howl uivo howl uivo howl uivo avenue avenida avenue avenida avenue avenida national 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 object 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 Object, 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 popcorn, pipoca, popcorn, pipoca, popcorn, pipoca. Classical, 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 cloud, nuvem, cloud, nuvem. Current, current, atual. Current, current, atual. Southern, sul, southern, sul. Speech, discurso, speech, discurso. Howl, uivo, howl, uivo. Avenue, avenida. Avenue, avenida. National, nacional. National, nacional. Object, 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 popcorn, pipoca, popcorn, pipoca. Classical, 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 classical. Pacific, pacific, pacifico, pacific. Pacific, pacifico, pacific. Pacific, pacifico, pacific. Pacific, pacifico. Estudiam. Appointment. Compromisso. Appointment. Compromisso. Appointment. Compromisso. Appointment. Compromisso. Rubbish. Lixo. Rubbish. Lixo. Rubbish. Lixo. Rubbish. Lixo. Ground. Show. Ground. Show. Ground. Show. Ground. Show. Special. 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 Average. Média Average Média Average Média Average Média Temperature Temperatura Temperature Temperatura Temperature Temperatura Pollute Pollute Report Relatório Pacífico Estudio Appointment Rubbish Lixo Ground Show Ground Show Special 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 Average Média Temperature Temperature Pollute 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 Polluir-se Report Relatório Report Relatório Ice Gelo Ice Gelo Ice Gelo Ice Gelo Melt Fundição Melt Fundição Melt Fundição Melt Fundição Rapid 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 rained, chuva, rained, chuva, rained, chuva. below, abaixo, below, abaixo, below, abaixo, below. burn, queimar, burn, queimar, burn, queimar. burn, queimar, climate, clima, climate, clima, climate, clima, efeito, 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 efeito. effect, efeito level, nível level, nível level, nível level, nível produce, produzir produce, produzir produce, produzir produce, produzir ice, gelo ice, gelo melt, fundição melt, fundição rapid, rápido rapid, rápido rain, chuva rain, chuva below, abaixo below, abaixo burn, queimar burn, queimar climate, clima climate, clima effect, efeito effect, efeito level, nível level, nível produce, produzir produce, produzir low, vou vou liu, vou 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 Low Baixo Difícil 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 Along 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 Wallet Carteira Wallet Carteira Wallet Carteira Wallet Carteira Strike Greve Strike Greve Strike Greve Strike Greve Decide 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 Course Coors 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 Weeper 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 Surah Surah Boat Barco 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 Boat Barco Boat Barco Sea Mar 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 Sea Mar Sea Mar Lo Vaixo Lo Vaixo Difficio 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 Along Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Wallet Carteira Wallet Carteira Strike, greve, strike, greve Decide, decidir, decide, decidir Course, curso, course, course Weeper, chorar Boat, barco Sea, mar Adormecido 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 Wooden De madeira Sink Pia Sink Pia Sink Pia Sink Pia Dive 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 class, vidro, class, vidro, class, vidro energy, energia, energy, energia, energy Energia. Ventilador. 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 Source. Fonte. Source. Fonte. Source. Fonte. Source. Fonte. A sleep. Adormecido. A sleep. Adormecido. Upon. Sobre. Upon. Sobre. Wooden. Do madeira. Wooden. Do madeira. Sink. Pia. Sink. Pia. Dive. Um regulho. Dive. Um regulho. Silver. Silver. Prata. Silver. Prata. Glass. Vidro. Glass. Vidro. Energy. Energia. Energy. Energia. Van. Van. Ventilador. Van. Ventilador. Source. Fonte. Source. Fonte. Ferry. Fada. Ferry. Fada. Ferry. Fada. Fade. 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 Conto. Tale. Conto. Tale. Conto. Conto. Owner. Proprietário. Owner. Proprietário. Owner. Proprietário. Owner. Proprietário Luck Sorte Luck Sorte Luck Sorte Luck Sorte Or Rorremo Or Rorremo Or Rorremo Or Rorremo Ror Linha Ror Linha Ror Linha Ror Linha Jealousy Seums Jealousy Seums Jealousy Seums Jealousy Ciúmes North Bray Cinzento Bray Cinzento Bray Cinzento Bray Cinzento Cash Dinheiro Cash Dinheiro Cash Dinheiro Cash Dinheiro Fairy Fada Fairy Fada Tale Conto Proprietário 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 Lug Sorte Lug Sorte Or Or Rim 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 Row Linha Row Linha Jealousy Ciúmes Jealousy Ciúmes North V North, north. Bray, cinzento. Bray, cinzento. Cash, dinheiro. Cash, dinheiro. Chain, cadeia. Chain, cadeia. Cadeia, cadeia. Chain, cadeia. Accident, accident. Accident, accident. Accident, accident. Accident, accident. Return, retorna. Return. Retorna. Return. Retorna. Return. Retorna. Cheat. Enganação. Cheat. Enganação. Cheat. Enganação. Cheat. Enganação. Court. Tribunal. Court. Tribunal. Court. Tribunal. Court. Tribunal. Mind. Mint. Mind. Mint. Mind. Mint. Mind. Mint. discover, descobrir, 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 Explicar. Scientific. 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 Científico. Scientific. Científico. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Experimentar. Chain. Cadeia. Chain. Cadeia. Accident. Acidente. Accident. Acidente. Return. Retorna. Return. Retorna. Cheat. Enganação. Cheat. Enganação. Court. Tribunal. Court. Tribunal. Mind. Mente. Mind. Mente. Discover. Descobrir. Discover. Descobrir. Explain. Explicar. Explain. Explicar. Scientific. Científico. Scientific. Científico. Experiment. 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 Experimentar. Purpose. 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 Algum lugar. Swan. Cisna. Swan. Cisna. Swan. Cisna. Cisna. Wet. Molhado. Wet. Molhado. Wet. Molhado. Wet. Molhado. Thief. Ladra-o. Thief. Ladra-o. Thief. Ladra-o. Ladra-o. Judge. Juiz. Judge. Juiz. Judge. Juiz. Judge. Juiz. Pity. Pena. Pity. Pena. Pity. Pena. Pity. Pena. Bake. Assar. Assar. Bake. Assar. Bake. Assar. Fresh. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. 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 Continuar. Purpose. Propósito. Propósito. Algum lugar. Algum lugar. Swan. Cisne. Wet. Molhado. Thief. Ladra-o. Judge. Juiz. 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 Suiz. Pity. Pena. Pity. Pena. Pena. Assar. Bake. Assar. Fresh. 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 Fresco. Continue. Continuar. Continue. Continuar. Sudden. Sudden. De repente. Sudden. De repente. Sudden. De repente. Sudden. 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 Respirar Advise Aconselhar Advise Aconselhar Advise Aconselhar Advise Aconselhar Wise Sensato Wise Sensato Wise Sensato Wise. Sensato. Coin. Moeda. Coin. Moeda. Coin. Moeda. Coin. Moeda. Classmate. Colega de classe. Classmate. Colega de classe. Classmate. Colega de classe. Classmate. Colega de classe. Sir. Senhor. Sir. Senhor. Sir. Senhor. Sir. Senhor. Kangaroo. 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 Canguru. Already. Já. Already. Já. Already. Já. Already. Já. Via. Através da. Via. Através da. Via. Através da. Via. Através da. Sudden. De repente. Sudden. De repente. Breathe. Respirar. Breathe. Respirar. Advise. Aconselhar. Advise. Aconselhar. Wise. Sensato. Wise. Sensato. Coin. Moeda. Coin. Moeda. Classmate. Colega de classe. Classmate. Colega de classe. Sir. Senhor. Sir. Senhor. Kangaroo. 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 Already. 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 Já. Via. Através da. Via. Através da. Ruth. Cobertura. Ruth. Cobertura. Ruth. Cobertura. Ruth. Cobertura. Gritty. Ávido. Gritty. Ávido. Gritty. Gritty. Ávido. Title. Título. Title. Título. Title. Título. Title. Título. Ever. Sempre. Ever. Sempre. Ever. Sempre. Ever. Sempre. Café. 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 café aisle corredor aisle corredor aisle corredor aisle corredor member membro membro member membro 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 bakery 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 bosom wisdom sabedoria wisdom sabedoria wisdom sabedoria wisdom sabedoria Calm, calma, calm, 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 calm Ruth, cobertura, Ruth, cobertura Gritty, ávido, gritty Title, título, title, título Ever, sempre, ever, sempre Café, 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 café Aisle, corredor Aisle, corredor Member, membro, membro Bakery, padaria Bakery, padaria Wisdom, sabedoria Wisdom, sabedoria Calm, calma, calm, calm Nervous, nervoso Nervous, nervoso Nervoso Wall Pared Praia Pared Praia Bright 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 Bright, 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 bright Patient, patient, patient Patient, patient, patient Seem, parece Seem, parece Seem, parece Seem, parece Prison, prison Prison, prison Prison, prison Prison, prison Prison Rate Taxa Rate Taxa Rate Taxa Rate Taxa Cross, cruz, cross, cruz, cross, cruz, cross, cruz. Fact, factu, fact, factu, fact, factu. Appreciate, 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 appreciate. Nervous, 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 nervous. Wall Pared Bright Bright Patient 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 Seem Seem Parece Prison 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 Rate Taxa Rate Taxa Cross Cruz Cross Cruz Fact Facto Fact Facto Appreciate Apreciar Appreciate Appreciate Apreciar Apreciar Dark Pato Dark Pato Dark Pato Pato Dark Pato Gun Arma de fogo Gun Arma de fogo Gun Arma de fogo Gun Arma de fogo Flag Bandeira Flag Bandeira Flag Bandeira Flag Bandeira General 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 Opinion 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 Opinião Rapidamente Rapidamente certainly, certamente, hatch, chocar, hatch, chocar, hatch, chocar, hatch, chocar, chocar, mayor, prefeito, mayor, prefeito, mayor, prefeito, bell, sino, 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 bell, no, 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 no Duck Duck Gun Gun Flag Flag Bandeira General 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 Opinion 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 Quickly Rapidamente Quickly Rapidamente Certainly 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 Hatch Chocar Hatch Chocar Mayor Prefeito Mayor Prefeito Bell Sino Bell Sino Quack Charlatão Quack Charlatão Quack Charlatão Quack Charlatão Spoil Spoil Stragal Spoil Stragal Spoil Stragal Spoil Stragal Win Ganya Win Ganhar Win Ganhar Win Ganhar Besides Além de Besides Além de Besides Além de Besides Além de Curtain 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 Football Futebol 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 Lie. Mentira. Lie. Mentira. Lie. Mentira. Lie. Mentira. Duckling. Petinho. Helmet. Capacete. Helmet. Capacete. Helmet. Capacete. Helmet. Capacete. Protect. Proteger. Protect. Proteger. Protect. Proteger. Quack. Charlatão. Quack. Charlatão. Spoil. Estragar. Spoil. Estragar. Win. Ganhar. Win. Ganhar. Besides. Além de. Besides. Além de. Curtain. Cortina. Curtain. Cortina. Futebol. 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 Lie. Mentira. Lie. Mentira. Duckling. Patinho. Duckling. Patinho. Helmet. Capacete. Helmet. Capacete. Protect. Proteger. Protect. Proteger. Proteger. fundador. Futebol. 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 A CIDADE NO BRASIL